Música É muita coragem sua Aparecer diante de mim com olhos tão fracos Você é minha luz Arrancarei de você meus olhos eternos Tô Deca-ra E os rodinhos E põe de pé Aparência em todos os presentes, o final de tudo não te leva a nada Pra acabar com essa maldição eu cumpri a missão a me designada Já cansei do limite e importo linhas de maldita chamada de pão Meus olhos vão abrir Mangueco ou Sharingan A missão da aliança de sangue Esse mundo deve ser banida Pra testar minhas habilidades, tudo desse que eu perderão suas vidas A missão de ser menino homem foi passada, então que fome se conclua Os gritos já foram cessados, me encontro a brilha da lua Me odeia em frente à eternidade, sobreviva como um miserável Você é tão fraco, forte, 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 ódio Estou me odeindo, você é inforável Você pode treinar, nada vai mudar, no fim eu serei punição Diz-se um furio homem, sofre pela ilusão Você é muito fraco Gatou! Gouca Kionatus! Gatou! Gatou!